Simplesmente, Anime Fighter Simulator. Esse jogo que já tá aqui com a gente há um ano e três meses. Querendo ou não, é um jogo que trouxe muita felicidade pra muitos jogadores, muitos youtubers, muitos streamers e muito da comunidade em geral. Mas, infelizmente, eu não sei se isso vai durar por mais muito tempo. E eu falo isso com toda a razão do mundo e até porque eu jogo esse jogo aqui desde o início de tudo. E recentemente, um amigo meu chamado o Dark postou um vídeo falando sobre o que tá acontecendo tanto no canal dele quanto no jogo e me decepcionou muito, sabe? Porque meio que eu acabei percebendo que tudo que ele falou tinha sim um ponto de verdade, tinha sim um porquê atrás daquilo. Basicamente, o que ele falou nesse vídeo chamado Anime Fighters, que tá a gente lutando no canal dele, tem apenas quatro minutos de vídeo, e eles me desabafando, como até eu mesmo já fiz aqui no canal, colocando Finn Anime Fighters. E muitas pessoas, chegou uma época que tava até brincando com isso nos comentários, falando, ah, Lenny, pô, você traz Finn Anime Fighters Simulator, sei lá o quê, mas eu não quero que isso aconteça. E, mano, sim, eu também não quero, sabe, rapaziada? Toda a crise que eu fazia não era criticando o jogo, eu nunca critiquei o jogo em geral, mas eu falava sobre melhorias que poderia ter nos jogos, bagulho assim, pra que os jogadores começassem a jogar, tá ligado? Voltassem aqui à essência. Até porque muitas pessoas, sendo bem sério com vocês, só jogam em atualização, rapaziada. Então, meio que isso quebra muito o jogo, tipo, se você for reparar, todo update, toda atualização, tem 70 mil, 100 mil pessoas jogando Anime Fighters Simulator. Mas em dias normais, nesse exato momento, tem apenas 28 mil pessoas jogando, tá ligado? Então, tipo assim, mano, 28 mil pessoas é muita pessoa ainda? É, mas não comparado como era antes, porque ultimamente o jogo, sendo misera com vocês, o que você farma durante a semana toda, chegando no final de semana, você farma em um dia apenas. Então, o pessoal tá vendo que não precisa mais ficar, tipo assim, se matando pra farmar no jogo. E, escravando ou não, é algo chato e ruim, porque as pessoas vão parar de jogar o jogo até mesmo em final de semanas, como eu mesmo já faço muito, rapaziada. Se reparar, eu não farmei no final de semana, eu parei de farmar completamente, tá ligado? Tipo, eu não farmei no update, porque eu simplesmente não tive vontade, e quando eu não tenho vontade, eu jogo outros jogos, como Project Suler, que eu tô level 38, como, sei lá, Anime Adventure, que eu já tô level 25, tá ligado? Pegando personagens. Então, basicamente, em geral, os youtubers estão mudando. E não é só culpa dos youtubers, porque, querendo ou não, isso vem do jogo, vem dos players, vem da comunidade em geral. E vendo o vídeo do meu amigo Dark, mano, que é um cara que vocês até brincam, falando que a voz dele é parecida caminha, os bagulho assim, abriu muito minhas perspectivas sobre o que tá acontecendo no jogo, e sobre o que vai acontecer daqui pra frente, tá ligado? Então, basicamente, o One Fight Simulator tá chegando sim, na minha opinião, a um ponto crítico. Até porque já tá no update 31. 31 dividido por 2, rapaziada. É basicamente 15,5, tá ligado? Então, tem literalmente 15 meses. 15 meses é 1 ano e 3 meses, entendeu? É basicamente isso, rapaziada. Então, mano, toda essa matemática que você vai parar pra pensar, é 1 ano de jogo já, mano. Isso é muito tempo, muito tempo já, mano. 1 ano que eu jogo jogo, 1 ano que eu já gravo pra vocês aqui esse jogo. Então, querendo ou não, já tem muito tempo, e como eu falei, eu só tenho que agradecer esse jogo, porque foi um jogo extremamente divertido. E eu vou pedir pra vocês, porque a gente tá até aqui, foi lá na inscrição aí, e entrar no canal do Dark lá, mano, e deixar um likezão no canal dele lá, do vídeo que ele foi, que ele gravou, chamado Alien Fighters, e comentar que veio pelo Lenny, mano, pra fortalecer ele lá, tá ligado? Porque o cara é muito gente boa, e o cara merece, tá ligado, rapaziada? Então, muito obrigado, Alien Fighters Simulator.